Oi, gente! Tudo bom com vocês, meus amores? No vídeo de hoje, acho que é um comecinho assim do vídeo... Dia dos namorados! Por que eu não vou passar dia dos namorados na... Ai, ele lubeu dentro do meu nariz, velho! Ficou passar o dia dos namorados com um picantezinho... E, gente, vocês que me acompanham, que me conhecem... Você... Para aí! Você... Você tá provocando ele? Deve tá provocando meu cachorro... Eu tô provocando... Mas eu não tô fazendo nada por ele, ele tá bravo comigo à toa, eu tô parado! Você fala não pra ele, ele fica doido! Fala não pra ele, pra você ver! Não! Nossa! Ele é empolgado? Fala não pode! Não pode! Fala xixi, não pode! Xixi, não pode! Ele fica doido, ele não gosta, não! Mas, então, gente, eu vou contar pra vocês... Vocês que me acompanham, vocês sabem que eu sou mais do que solteira o ano inteiro... Porém, eu nunca passei um dia dos namorados sozinha, isso é fato aqui pra vocês! Sempre um dia antes, uma semana antes, eu arrumo algum namoradinho... E eu falo de namorados com namoradinho! Esse ano não foi diferente! Eu tenho alguns namoradinhos espalhados pelo mundo... Porém, tem um, não vou mentir pra vocês... Um menino assim que eu nunca fiquei na vida! Você é bem sincerona! E eu tô indo passar o dia dos namorados com ele em outra cidade... Porém, eu não vou sozinha! Meus amigos vão comigo... Que a gente vai ficar num negócio tão casal! Vai dar uma quebrada de gelo porque eu nunca fiquei com menino! E aí eu arrumei minha pequena malinha aqui... Parece que eu vou ficar um ano lá, né, gente? Hoje é sexta-feira, dia 11 de junho... Quase dia 12! É! Quase dia 12! Daqui 3 minutinhos eu vou passar o dia dos namorados... E eu vou passar o dia dos namorados com ele! Não vai ser um negócio, tipo, bem casal... Mas pelo menos eu vou estar com alguém e vou passar sozinha! No dia dos namorados eu arrumo um ficantezinho e passo! Porém, gente, eu não contei toda história pra vocês... Esse menino que eu vou passar o dia dos namorados... Eu ficava com um amigo dele! Sempre quando eu ia na praia, acabava que eu via o amigo dele... Eu ficava com o amigo dele! Só que ele eu sempre soube que ele queria ficar comigo... Eu percebi, ele me olhava e não sei o que... Tinha um negocinho, entendeu? Aí ele me chamou no Insta perguntando o que eu ia fazer no dia dos namorados... Eu falei que não sabia... Ele falou assim... Vamos passar juntas? Aí eu fiquei tipo... Por que não, né? E aí a gente tá indo lá... Aí tem o apartamento do tio dele... Que o tio dele voltou pra São Paulo e vai estar sozinho... Porém, é um apartamento pequeno... Eu tenho um quarto, não sei o que... É tipo um flatzinho, sabe? E aí eu chamei um monte de gente pra ir lá... E os meus dois amigos comigo hoje... Amanhã vai mais dois amigos... E é isso! Porque eu tenho uma barreira emocional muito grande com relacionamento... Conjunto, casal... Não sei! Eu não consigo, sabe? E aí eu não quero quebrar um pouco desse gelo... Ficar um negócio mais amiga... E eu também vou ficar com esse menino pela primeira vez... Por isso eu chego lá no Gótica com ele... Não sei como que é... Mas espero que seja legal... Vou gravar vários videozinhos pra vocês... A gente vai ver o Nascer do Sol... Todo mundo junto hoje na praia... Vamos, sei lá... Fazer um macarrão meu hoje pra comer... Vai ser uma viagem bem roots, entendeu? Tô aqui com a camiseta toda do meu pai... Minha mochila... Você vai e rei... O rei tá encarando o Davi... Ele tá bravo comigo... Ele tá bravo com você, gente... Meu Deus do céu... Oi rei... Suavemento! Bola Adolfi! E a gente tá indo de blá blá car... Pra quem não sabe, blá blá carão... Porque a gente de carona... Como o menino mora lá... Ele já tá lá... Ele tá mandando mensagem... Ó... O último áudio que ele mandou foi esse... É no segundo andar... É... 208... Ele falou no número do apartamento, tá? Ah, ele falou no número do apartamento... Fazer o endereço... Daqui a pouco a gente vai lá... Quando meu blá caro chegar... Eu continuo gravando pra vocês... Ai meu, eu sou doida... Pensou, eu chego lá... E o beijo não encaixa com o menino... Passou, eu chamo ela com o menino... Que o beijo nem bateu... E se ele expulsar a gente... E se ele chegar lá... E se ele chegar lá... E se ele chegar lá... Não, não dá nada... A gente fica na praia... Tô levando cobertor... Meu... Sempre tem um negócio que eu falo... Que é assim... É... A gente ficar louca... A gente nem vai perceber o problema... É... A gente vai fazer um esquenta... Vocês vão acompanhar toda essa turma aqui... Então é isso... Vão comigo... Passar o dia dos namorados... Um menino que eu nunca fiquei... Em outra cidade... Gente... Estamos indo pra praia... Tá indo fora... Tá indo fora... Você é bipolar demais... Precisa ajudar... Mas se trata a garota... Sai da minha bota... Rasgou minhas roupas... Mas se trata a garota... Sai da minha bota... Vai... Dá o caixão... É você... É você agora... Eles são pras mim bebê da velha... Chegamos... Acabamos... Acabamos de sair do Uber... Gente... Do Blá Blá Car... Na verdade... Tô parecendo uma doida... A gente vai encontrar o menino... Qual que é o andar que o homem falou? Segundo andar... E agora eu vou encontrar o meu namorado... Vamos ficar bíbado... Antes de chegar... Porque a solução do nosso problema... É ficar bíbado... Porque a gente vai aguentar qualquer coisa... Sabe o que a gente espera... Esse fica... Olha... Não... Ele é muito legal... É meu amigo... E agora talvez eu fique... Se ele for bonitinho... É legal... Eu fico... Ele acha que é só eu... Que meus amigos vão chegar amanhã... Ele não sabia... Eu tô do... E amanhã vai chegar amanhã... Gente... Nem fala do que eu tava chegar amanhã... Será que ele vai receber a gente... Tipo... Pau de fora... Pelado... Chegamos já na casa do meu amigo... Estamos morrendo de sono... Estamos esperando das 5 e meia da manhã... Para a gente ir para a praia... Para o nascer do sol... Né, miga? Isso aí, gente... Fala aí, Davi... Gente... Tá surreal... Fala aí, Marcelinho... Eu gosto... E estamos aqui até agora... Esperando dar o nascer do sol... Para a gente ir na praia... Né, miga? Exatamente, gente... Acompanha... Eu tô morrendo de sono... A gente tá ouvindo uma musiquinha... Esperando dar 5 e meia... Que 5 e meia... A gente vai pra praia, né? Não... Exatamente... A musiquinha do Davi... Estamos indo na praia... Ver o nascer do sol... Todo mundo... O Davi tá super online... A gente tá parecendo tantas minhas camaradas, gente... Todo mundo de máscara... Vai, Davi... Mostra o seu potencial... Vai, Davi... Mostra o seu potencial... Vai, miga... Mostra o seu potencial... Vai... Mostra o seu potencial... Vai, Davi... Mostra o seu potencial... Chegamos na praia... Davi... Miga... Olha aqui... Nós chegamos na praia... Não preciso desgraçar... A gente vai colocar o cobertor no chão... Tem um cara... Olhando pra gente... Ai, tem mais um cara ali com cobertor... A gente tá sendo perseguido na praia... Real... Tá vendo a dança da chucha? Vai... Mãos para o lado... Mãos para o outro... E stop... Que eu não lembro o resto... Vendo nascer de sol... Mas só tá faltando sol, né? Mas a gente tá esperando... A espera de milagre... Que horas a gente vai sair o sol? Eu acho que... Porque tá nublado... Vai sair umas seis e meia... Por aí... E o Davi esqueceu a comida lá no apartamento... Né, Davi? Triste... Estamos... Fazendo massagem... Passagem, gente... No Davi... Nascer de sol... É pra ele me pedir em namoro, gente... Que tá difícil... E aí, Davi? Vai sair esse pedido de namoro? Eu já preparei o presente... Que presente? É... Acompanha a gente... Vocês vão ver... Ó, gente... Cancela aí as minas colheres, viu? É, gente... Agora eu tô... Esquece... Sim... Não tô... É meu namorado... É meu namorado... É meu namorado... Não é? Olha o nosso bicho... Eu e o Davi... Vamos correr... Pelando na praia, gente... Gente, ó... Pra vocês não falarem que é mentira... Davi... Vai, Davi... Tira a roupa... Eles dois não querem... Mas a gente vai... Vai, amor... Vamos tirar a camiseta e a gente corre... Eu já tô sem nada... Quase sem nada... Tira a coca, fica que nem eu... Aí você fica só com uma blusa cobrindo... Só com uma blusa cobrindo... É... Se bem que tem duas pessoas ali... Não tem ninguém na praia... Tá vazio... A gente vai ver o que vai fazer... Amor, tem muita gente na praia... E depois... Eu mostro pra vocês... Davi... O que que você acabou de fazer? Até no mar e mostrado a bunda com você... Eu não fiz isso... Gente... A mãe não foi... Eles vão voltar pra São Paulo hoje... Mas talvez eles voltem... Marcelinho mora aqui, né? O dia tá nascendo... Não tão bonito, mas bonito... Céu ensolarado... A gente voltou pro apartamento... Gente... É só pra dar um... Tava muito frio na praia... Cadê o Davi? Davi... O Davi é todo estilão... Gente, tô bebendo uma aguinha pra poder me hidratar, né? Porque a gente... A gente vai à noite... Mas a gente tem que ter... Vocês vão voltar pra cá? Você vai voltar pra cá? Amor... É lógico que a gente vai... Vocês vão mesmo? A gente quer... Continuar... Porque eles vão embora 9 horas da manhã... Continuando energia, né, querida? Miga, você vai voltar? Ai, gente... Se o meu homem voltar, eu volto... Você vai voltar, homem dela? Eu vou voltar... Certeza? Filma é de dedinho... Come back, baby... Gente... Ai, que momento lindo... Ai... Despedida... Ai, desse corpo maravilhoso... Você tava usando o dele... Gente, ele vai ir trabalhar e os dois vão embora... Daqui a pouco, infelizmente... Beijo pra vocês, meus fãs... Eu amo vocês, fãs... Ai, tchau... Eu amo vocês, minha irmãs... Eu amo vocês, minha irmãs... O Davi já tá dormindo... Eu tô completamente dormindo... Só tô dando uma descansadinha enquanto elas vão na cozinha... Tudo bem, então... Gente... O Davi tá dormindo... O meu namorado do dia dos namorados saiu pra trabalhar... Porque ele é um homem bem trabalhador... Alguém tem que ganhar dinheiro, né? Ai, meu Deus do céu... Logo... O meu namorado do dia dos namorados foi trabalhar... Gente... E a gente vai fazer... Ele deixou isso pra ela, gente... Ele falou, comprou pão... Presunto e queijo pra fazer nosso café... Aqui tem pão... A gente vai fazer bisnaguinha com... Presunto e queijo... Eu tô super triste porque eles vão embora daqui a nove horas... E o menino só vai chegar às onze horas... Vai ficar mó tempinho sozinho... Ela aproveita e dorme... É verdade... Eu tô pensando também... Pão rima com requeijão... Você prefere pão com requeijão... Ou pão com presuntão... Demência... Mamãe, quando você vê esse vídeo... Eu bebi um pouco a mais... Eu bebi um pouco a mais... Porém... Ela tá sob, minha amiga... Mas eu tô sob o controle... Sim... Ela tá conseguindo fazer o lanche dela... Gente... Comenta aí embaixo o que vocês estão achando desse... No meu dia dos namorados... E conta também com o futuro de vocês, né... Ai, amor... Eu tô comendo um pedaço... Ela tocou... O barulho foi feito... Que dia dos namorados aleatório... Gente... Meu amigo Davi e minha amiga acabaram de ir embora pra São Paulo... Calma... Me recorde... O menino que eu tô ficando... Que eu vim vir até trabalhando... Fiquei sozinha aqui... Morrendo de sono... Eu vim pro quarto, gente... Vou dormir... E amanhã eu acordo... Olha o que eu vou fazer... Acho que eu vou encerrar aqui o primeiro vlog do dia dos namorados... Espero que vocês tenham gostado... Quem gostou deixa muito like... Se inscreve aqui embaixo do canal... Ative o sininho de notificação pra ficar mais pertinho de mim... Ative o sininho de notificação pra ficar mais pertinho de mim... Pra quem não me segue no Insta... Meu Insta é... Arroba... Me segue lá... E é isso, meus amores... Um beijo... Até o próximo vídeo... Comenta aqui embaixo que vídeo vocês querem que eu gravo com esse meu novo namoradinho... Vou gravar alguns vídeos de como vai ser meu dia dos namorados...